Olá, sejam todos bem-vindos. Você está no canal Erika Ioni Quantas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações. Assim o YouTube vai estar te notificando todas as vezes que saírem vídeos novos no canal. Se você não é inscrito ainda, deixa seu like, ative o sininho e você vai ser avisado todas as vezes que forem publicados vídeos novos no canal. Prateleiras para plantas. Aqui você vai ver vários tipos de prateleiras, várias ideias maravilhosas e em diferentes ambientes também. Quer estar colocando na sala, no quarto, na cozinha, na varanda ou até mesmo no seu quintal, você vai ter aqui grandes ideias para que você possa estar rebrandizando aí na sua casa. Se você gosta de planta, quer multiplicar a partir de sementes, folhas e galhos, então se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Se você gosta muito de planta e a sua planta tem sofrido com pragas, saiba que não é necessário você estar gastando muito dinheiro para poder estar cuidando da sua planta. Existem soluções naturais onde você pode estar colocando e fazendo com que a sua planta fique livre de pragas. Você vai poder estar cuidando a um preço bem baixo do valor do mercado. Está gostando de alguma dessas ideias? Então deixe nos comentários. Gostou do vídeo? Deixe o seu like. Não esqueça, o seu like é muito importante para levar esse vídeo para outras pessoas, assim como você, que gosta de planta. Não esqueça, o like é de graça. As plantas, além de estar embelezando o nosso ambiente, ela também está purificando o nosso ar. Ela purifica muitas toxinas pesadas, inclusive muitas que são dificilmente de serem retiradas. Elas estão lá fazendo o seu papel, tirando tudo aquilo que nos presta, se alimentando de tudo aquilo que não é bom para a nossa saúde. Então coloque plantas dentro de casa e você vai notar a diferença do ar que você respira. Gosta de plantas? Coloque plantas na sua casa. Você vai amar, você vai notar a diferença do ar que você vai começar a respirar. São plantas maravilhosas e cada espécie retira uma determinada toxina do ambiente. Todas elas limpam, todas elas trabalham ao nosso favor. Mas cada espécie, ela retira uma determinada toxina. Então dá uma olhadinha aí em qual planta você mais precisa. Além de estar embelezando o ambiente, ela também vai estar ajudando a sua saúde. A natureza é magnífica, não é mesmo? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham conseguido retirar algumas ideias de como estar colocando aí prateleiras na sua casa. Como estar embelezando aquele cantinho que você tanto deseja. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.